A gente começa o MG Record com os estragos provocados pela chuva na região de Governador Valadares. Na MG 259, queda de barreira e uma ponte com a estrutura comprometida. Uma equipe do DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, foi ao local. Quem mora nos distritos de Brejalbinha e Santo Antônio do Porto teve muitos transtornos e os condutores devem ter cautela. Destruição. Esta é a palavra que define a situação do distrito de Santo Antônio do Porto. A principal rua do distrito foi tomada pela lama após a cheia do rio Soaçuí Pequeno, que invadiu casas e levou o que tinha pela frente. A dona Maria só teve tempo de salvar o filho, de 5 anos de idade. Quando eu acordei, estava chovendo muito, aí eu levantei e olhei e falei assim, não vou dormir não. Aí quando eu acordei, estava pegando assim na minha perna. Aí eu saí correndo com o meu menino, gritei, meu sobrinho, né? Ele veio cá e socorreu eu. Ela perdeu tudo. O que restou foi fazer a limpeza da casa. Só o sofá foi mais de mil reais, pedi o guarda-roupa, muita coisa. Morador do distrito há mais de 15 anos, o seu Raimundo estava sozinho em casa quando as águas invadiram a casa dele. O idoso, de 84 anos, conseguiu fugir antes que a parede do quarto dele cedesse. Construir. Fazer de novo, né? Graças a Deus o maior prejuízo foi material. É. Tem coisa que acontece, que é da vida. Faz parte da minha vida, né? Não tem jeito de eu correr. Esta é a rua principal do distrito de Santo Antônio do Porto. A chuva começou por volta das 7 horas da noite. E a água do rio Soaçuí Pequeno começou a invadir as casas por volta das 9 horas da noite. Neste ponto da rua, a água chegou a uma altura de cerca de 2 metros, atingindo quase o telhado das casas. Enquanto isso, moradores aflitos tentavam fugir das residências com medo dos estragos que a água poderia causar e de uma possível perda de vidas. Nesse período, vários moradores perderam os seus móveis. Parte das casas acabaram cedendo, inclusive paredes, que derrubaram quartos e cozinhas. Alguns móveis ficaram encobertos pela água e pela lama. E no dia seguinte, o trabalho foi de um mutirão de limpeza para resgatar aquilo que ainda poderia ser salvo. E jogar fora aquilo que se perdeu. É o caso da dona Maria das Graças. Ela conta que vai ter que deixar a casa onde mora. Eu perdi tudo. Meu congelador de carne, principalmente. Meu congelador de carne. Minhas bananinhas chip. Minhas roupas. Minhas vasilhas recuperam o que lava, né? Meu armário, guarda-roupa, televisão. Aí mais um monte de coisas que agora eu não consigo lembrar. Minhas galinhas que foram embora, apagou abaixo. Um dos meus cachorros. Foi tudo embora. Porque a água veio muito rápido. Por conta das chuvas, além do transbordamento do rio Suaçu e Pequeno, o governador Valadares registrou outros problemas. Santo Antônio do Porto teve o abastecimento de água interrompido. Caminhões pipa da prefeitura foram acionados para ajudar os moradores com a limpeza das casas. Os dois trechos da MGC 259, com queda de barreiras, já foram liberados. O trecho da ponte sobre o córrego Brejalbinha está fluindo em meia pista. Previsão para o início de obras de recuperação do aterro no encabeçamento da ponte para amanhã, caso a chuva dê uma trégua.